Ah pois! Não gostas! Anda! Vocês daqui não encontram! Onde é que vocês estão? Onde é que vocês estão? Eu não disse! Foste? Está bem gira este leão! Estou sentindo! Você está me! Eu estou morto! Estou morto! Estou morto! Você está morto! Sim! Estou morto! Você está morto! Está cá menino! Só tenho uma bala! Ou duas! Você está morto! Eu tenho que encontrar você novamente! Eu vou mostrar como um homem luta! Que merda! Já foste! Eu realmente senti isso! Eu realmente senti isso! Isso é tudo que você tem? Olha lá! Olha lá! Estava difícil montar o gajo! Machine gun Agora vai enviar aqui Atalho daquele lado Ok, vou ignorar ali o Aquele diamante Toma lá o smell Toma lá o smell Toma lá o smell Toma lá, vamos ficar aqui Até encontrar a noite com a data daquele computador na caixa Eu tenho que entrar naquele computador Caramba, quantos piratas estão aqui? Eu não vou me matar, não vou me matar Eu vou me matar Oh que merda Eu não acredito que você me caí Onde está o outro gajo? Que maluco Aqui vem o copo Onde ele foi? Ei! Foram dois de uma vez Não sei Mas... Que maluco Que maluco Que maluco Eu poderia te livrar Que maluco Que maluco Que maluco Venham cá meninos, venham cá Vem cá amigo Vem cá Ok Estás a brincar Vá lá Carrega, carrega Porra, o galho já aguentou balas pela merda Não cai essa merda Não cai Eu acho que a localização do cacete está neste computador Aqui está O compass deve ser importante Talvez vai levar ao cacete Faz-me lembrar-me o Uncharted Dois Não corra não Segura-te cara, segura-te Ok. Bem visto. Bem visto. Estamos a fugir do Titanic. Olha lá. Foda-se. Que é esta merda? Foda-se. Foda-se. Oh boy. Não é por aqui. Oh boy. Foda-se essa merda. Boa. Sai daí para fora. Que susto que eu peguei com aquele gajo. Aquele era um tubarão, não era? Mas era. Olha lá. Ganheiro esta participando em atividades e tarefas. Olha. Jason. Risen show. Come on. No, the woods are lovely dark indeed, mate. Hey, get the fuck up! Come on! Here you go. You found my project? It wasn't on the boat. Oh, Jason. Keith is gonna be very disappointed. He looked uncomfortable as I saw him. Why are you telling me this? Entertainment, my dear. Entertainment. Fuck you. Did you happen to find a compass? Excellent. Very good. Now, research says, follow the compass. Thanks for your help.